De quem é o nome desta figura que aparece nas redes sociais, ajoelhando-se a pedir desculpas depois de envolver-se com a mulher de um dos seus seguidores? É o senhor Samimu Koko. É um dos filhos do primeiro chefe espiritual da igreja Kimbanguista. Que se envolveu nesse escândalo sexual com a mulher, do seu segurança talvez, se posso dizer, seu segurança. Portanto, são essas situações que a igreja não permite. Não podemos permitir isso. Quantos fiéis a igreja controla a nível da sede do Zango? A nível da sede, a nível de Luanda. A nível de Luanda, estamos acima de 8 mil crentes. Este conflito já é antigo. O que vocês estão a fazer para acabar com isso? Senhor jornalista, nós estamos neste mandato desde 13 de novembro de 2018. Logo, na nossa entrada, fizemos tantas solicitações, cartas em cima de cartas, como eu disse no princípio. Ministro da Justiça, Ministro da Cultura, Ministro do Interior, inclusive quase Presidência da República, já demonstrando o nosso descontentamento sobre a forma que as coisas estavam a ser tratadas na nossa igreja. Mas, infelizmente, nunca tivemos resposta. Em cima dos ministérios, no caso do Ministério da Justiça, vem hoje, vem amanhã. Vem hoje, vem amanhã. Documentos estão no documento do ministro. Não, documentos já estão na área jurídica. Sem resposta. O que está por trás disso? Senhor jornalista, primeiro, a indicação de um responsável líder de qualquer igreja não é da competência do Inare. Não é da competência do Inare. Mas, no caso da igreja aqui em Banguista, quem faz sair? Está aqui nesse quadro, senhor jornalista. Está aqui nesse quadro. Você vê aqui esse quadro? Esse quadro é do Inare. É do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, esse quadro. Você vê aqui nesse quadro, o Inare indicou que o líder da igreja que em Banguista é o senhor Paulo Guiçolokeli. O que é ilegal. É o que é ilegal. Quem é que deve indicar um líder da igreja a qualquer parte do mundo onde existe a igreja que em Banguista é o sua eminência, o papá Simão Kimbangu. Que, como veja neste documento aqui, a nomeação do reverendo Dom Miguel Samuel Sucami como presidente delegado do colégio executivo da igreja que em Banguista, em Angola. Está aqui. E se perguntar ao senhor Paulo Guiçolokeli tem esse documento? As nomeações que são feitas lá no Golfo, quem é que o nomeia? Quem? E então, é ali onde é que está o problema nosso. A última vez que nós solicitamos uma audiência para o Inare, senhores jornalistas, o senhor diretor autorizou nos receber. Chegou no dia da recessão, nos indica no diretor nacional adjunto. E nesse mesmo dia que o senhor diretor nacional nos manda, o diretor adjunto a nos receber, ele recebeu o senhor Paulo. Veja, no mesmo dia. Então, afinal de contas, vamos contar com quem? Quer dizer que estamos a dizer que o Inare está a contribuir nos problemas da igreja que em Banguista. E, portanto, não custa nada, tanto faz o Estado angolano, solicitar, talvez, mais uma vez, a direção, a sede internacional, para saber qual é a posição da sede internacional sobre essa situação. Não custa. Já mesmo na reta final, qual é o apelo que deixa ao governo e à sociedade, ou mesmo aos fiéis da igreja que em Banguista, nesta situação que a igreja está a viver? É aquilo que eu disse. Se o governo está interessado em terminar com esse problema, de uma vez para todos, da igreja que em Banguista, a sede internacional está aqui próximo. Ou caso não, caso não, o governo ceda uma personalidade jurídica a outra ala, que faça a igreja deles. Deixem todos tudo aquilo que é da igreja que em Banguista. Façam a sua igreja. Aconteceu em 61 até 64. Essa situação aconteceu. Todos aqueles que se rebelaram na altura com a igreja que em Banguista, o governo cedeu-lhes a personalidade jurídica. E por que não se faz também aqui? Acho que terminávamos com esse problema.